O presidente Lula se reúne hoje com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir a crise climática no país. O governo ainda elabora um projeto para tratar do tema. De Brasília, repórter Thalita Almeida. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia pra você. Olha, o governo pode enviar ao Congresso, nos próximos dias, uma medida provisória que libera gastos fora da meta fiscal até o fim do ano para combater os incêndios no Brasil. A autorização foi dada nesse domingo pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, em meio à seca histórica que atinge o país. A medida semelhante é adotada na época da pandemia de Covid-19 e também nas enchentes do Rio Grande do Sul, chamado Orçamento de Guerra. Na decisão, o ministro também flexibilizou a regra para a contratação de mais brigadistas temporários para combater o fogo. Ontem, um incêndio de grandes proporções atingiu novamente o Parque Nacional, aqui no Distrito Federal, o Parque Nacional de Brasília. Hoje, inclusive, nós estamos com esse tempo completamente nublado pela fumaça, né? A visibilidade super baixa. A gente recebeu fotos de vários ouvintes, né? De vários pontos aqui da capital, com essa qualidade do ar péssima e com essa tristeza, né? De mais uma parte da nossa floresta sendo queimada, sendo consumida. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi originado do lado de fora da unidade de preservação e atingiu uma área estimada de 1.200 hectares. Sete caminhões e uma aeronave de asa fixa foram mobilizados para o combate às chamas. O presidente Lula e a primeira-dama Janja sobrevoaram a área atingida. Nas redes sociais, o presidente anunciou que vai se reunir hoje com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir ações de emergência climática. As causas do incêndio estão sendo investigadas e a Polícia Federal já tem 52 inquéritos abertos para apurar possíveis motivações criminosas. No Congresso, já há dois projetos que tratam do assunto. Um deles, elaborado pelo senador Jader Barbalho, do MDB, irmão do governador do Pará, Helder Barbalho, que classifica o incêndio criminoso como hediondo. A outra proposta é do senador Humberto Costa, do PT, que começou a tramitar no início do mês e aumenta as penas para incêndios cometidos por grupos. A gente vai ficar de olho nessas reuniões e a qualquer momento a gente volta com a atualização. Bom dia para vocês. Obrigada, Thalita Almeida. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto para atualizar a situação das secas e das queimadas em vários estados do país. Durantes 7h15 vai marcar o quinto sinal, a hora oficial do Brasil.